Eu espero corresponder a todos, a torcida, a diretoria que teve a confiança, que apostou em mim, que já é um namoro antigo de quase dois anos, que quando o Atlético queria me contratar, na época eu estava, se eu não me engano, na Holanda. Então é uma responsabilidade muito grande, mas é uma vida nova, é um começo muito bom para mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou, 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 chegou Suca louco, suca louco A gente é matado A gente é matado A gente é matado